E os moradores de Porto Alegre que passaram próximo ao Tribunal Regional Federal hoje à tarde aqui em Porto Alegre, devem ter notado que os bloqueios já começaram e mais isolamentos ainda serão feitos na madrugada de amanhã. Entenda como vai ficar o esquema de segurança nesta região. Hoje, ao meio-dia, a avenida Edivaldo Pereira Paiva já foi bloqueada no sentido centro-bairro entre o gasômetro e a Ipiranga. No sentido contrário, o isolamento foi total a partir do viaduto Abdias do Nascimento. Para desviar, os motoristas já tiveram que optar pelas avenidas Padre Cacique, Praia de Belas e Borges de Medeiros. Também já está bloqueado e com trânsito controlado a Augusto de Carvalho entre a Loureiro da Silva e a Edivaldo. Todo o fluxo que vier pela Avenida Mauá vai ser desviado pela Bento Martins e a Loureiro da Silva, nos dois sentidos, entre a Augusto de Carvalho e a Bento Martins, vai ficar sem nenhum trânsito de veículos. Às 5 horas da manhã desta quarta-feira, os bloqueios serão finalizados. O acesso da Avenida da Legalidade para a Avenida Mauá será isolado. Esse bloqueio é para que a gente possa fazer com que o volume de tráfego que ingressar na Avenida Mauá venha por um corredor só de tráfego. E aí a gente consegue fazer melhor a manobra de desvio lá na Bento Martins. 22 linhas de ônibus serão afetadas a partir da meia-noite. E 18 delas saem aqui do Terminal Cassiano, que fica na Avenida Loureiro da Silva, em frente ao Ministério da Agricultura. As linhas T1, T1 Direto e C1 já fazem desvios nesta terça-feira devido aos bloqueios de trânsito. O novo trajeto, que será feito pelos ônibus por causa dos desvios, já está no site da EPTC.